E no final da tarde de ontem, uma criança, infelizmente, se afogou na Praia de São Miguel, aqui em Biguaçu, e de acordo com os bombeiros, foi constatado o grau 2 de afogamento. A vítima estava consciente, orientada, a aeronave do Arcângela foi acionada para ver no registro o momento em que eles colocam a criança dentro do helicóptero. Foi direto para o hospital infantil. A criança foi salva, mas poderia ter acontecido uma tragédia, o que, graças a Deus, não aconteceu. Graças a ação rápida, as pessoas que ajudaram no resgate, a ação imediata dos guarda-vidas no local, o alerta sempre dado aqui. A gente vê grande movimento, vê em muitos locais as correntes de retorno, que são verdadeiras armadilhas. Não dá para tirar o olho, não dá para bobear. Está com criança, tem que ser no rasinho mesmo, para evitar as tragédias. E que bom que essa criança está bem e se recupera.